A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andando mascarado, enganando forte vírus que nos levam ao perigo Mas eu sei que você tá me esperando E em breve estarei te encontrando Pra poder te abraçar Pra poder te beijar Na multidão te encontrar e com os amigos azarar Tudo se normalizar Pra poder te abraçar Pra poder te beijar Na multidão te encontrar e com os amigos azarar Tudo se normalizar Sabemos que na vida se compra a felicidade pagando o sofrimento Em casa, parado, sua vida Reinvente Hoje eu sei que pra viver mais Temos que ficar sozinhos Hoje eu sei que longe de você Vou proteger o meu benzinho Andando mascarado, enganando forte vírus que nos levam ao perigo Mas eu sei que você Mas eu sei que você tá me esperando E em breve estarei te encontrando Pra poder te abraçar Pra poder te beijar Na multidão te encontrar e com os amigos azarar Tudo se normalizar Pra poder te abraçar Pra poder te beijar Pra poder te beijar Na multidão te encontrar e com os amigos azararar Tudo se normalizar Tudo se normalizar E tudo se normalizar